E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Hoje para mostrar para vocês essa linda moeda, que é de 200 cruzados novos pessoal, uma moeda realmente muito bonita. Eu adquiri ela há pouco tempo na minha coleção, estava há muito tempo procurando ela. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês, está quase no estado GFC pessoal, essa moeda. Está muito bonita, o estado de conservação dela está excelente. Como vocês podem ver, é uma moeda muito linda pessoal. Deixa eu reduzir aqui um pouco, para ver se eu consigo tirar um pouco desse brilho aqui. Vocês podem ver, muito bonita. Deixa eu mostrar aqui para vocês o outro lado. Como vocês podem ver, está brilhando muito pessoal, essa moeda. O ano dela é de 1989, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, o bordo serrilhado. Vocês podem ver, ó, bem serrilhado, ó. Dá para ver bem legal, está vendo? Deixa eu voltar novamente. Gente, desde já, eu quero fazer um convite a todos vocês e estar também se inscrevendo lá no meu novo canal, que se chama Colecionadores de Cédulas e Vídeos Diversos, tá pessoal? Vou estar deixando o link desse meu novo canal aqui, na descrição desse vídeo, ok? Ó, moedas de 200 cruzados novos, como eu já falei para vocês, o ano é 1989, tá? Ela é uma moeda de prata, pessoal. O peso dela, deixa eu ver aqui, ó. O peso dela é de 13.43 gramas. Vocês podem ver que é uma moeda pesada. O diâmetro é de 31 milímetros, tá? E agora vamos para os valores, tá? Aqui só mostra um valor, tá? 150 reais, tá? Que eu não gosto de falar, mas foi o quanto que eu paguei por ela, tá? Paguei 150 reais nessa moeda. Moeda muito linda, com certeza vale a pena você ter ela em sua coleção, pessoal, ok? Bom, então é isso aí. Desde já eu agradeço a todos vocês. Lembrando que o canal Colecionadores de Moedas e Cédulas também agora está no Instagram, tá, pessoal? Não se esqueçam também de vocês ativarem o sino, que assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos, tá, pessoal? Um abraço a todos e até mais! Tchau!